Salve, salve galera! Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu trabalho, tá? Geralmente eu vou de Uber ou de ônibus, hoje eu estou indo de Uber para ir mais rápido e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que é a entrada, o pessoal que eu trabalho, qual o tipo de trabalho que eu faço, é isso aí, bora lá! Todo dia aqui tem a vista da Catedral, claro, essa vista aqui é muito legal e a vista da Esplanada também, que é bem legal assim. Essa aqui é a entrada do trabalho aqui, a gente todo dia passa no raio-x, a gente não, né? A mochila já virou praxe fazer isso. Bom dia! Aqui é o elevador, né? O elevador é aquele inteligente, a gente aperta aqui e manda a gente para o B. Bora lá, bora lá para o B. Bom dia! Bem, chegamos aqui no corredorzinho, né? De cada dia. Ascon é a primeira porta aqui, ó, do elevador. Vamos lá pegar o equipamento? Hoje eu vou tirar foto, o fotógrafo está de férias e vou fazer foto. Agora está certo, né, a filmagem? Está aqui já, né? A câmera e... opa, entendeu aqui. Bora lá tirar foto. A gente está indo ali para o auditório, fala no da sua amiga? Miqueleto. Miqueleto? Miqueleto lá, está rolando a 41ª canião da camarada. Isso aí. Miqueleto lá, está rolando a 41ª. Miqueleto lá, está rolando a 43ª. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto